Música O Palácio da Democracia, nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, já está em pleno funcionamento no centro do Rio. O prédio de 1926 passou por uma ampla reforma. O Palácio fica na esquina das ruas da Alfândega e Quitanda, onde passam todos os dias milhares de pessoas. O edifício, tombado pelo INEPAC, foi construído em estilo eclético para ser sede do Banco Alemão Transatlântico. Aqui também já funcionou a antiga Secretaria Estadual de Fazenda. O prédio histórico ficou fechado por mais de uma década. A reforma durou dois anos e a nova sede do TRE foi totalmente restaurada, incluindo a fachada e o interior do edifício. O prédio histórico tem 8.400 metros quadrados, sete andares, além de subsolo, térreo, sobreloja e cobertura. Música O hall de entrada, com pé direito de 10 metros, tem quatro colunas em estilo helênico, revestidas em pedra sabão. O ambiente é ornamentado por gradis em estilo ar-nouveau, mármores de carrara, uma clarabóia com iluminação indireta e vitrais. O piso é feito em mosaicos de formas geométricas. Música Muitos itens foram preservados do projeto original, como o elevador que tem porta pantográfica e as maçanetas em bronze. Nós tivemos toda a preocupação em manter a estrutura original. Esse é um prédio que originalmente era um banco alemão, era uma construção histórica de 1926. Nós atuamos ao lado do INEPAC para que fosse feita não só a reforma, mas um restauro minucioso de toda a estrutura do prédio. A nova sede do TRE também abriga um novo plenário com auditório e assentos para pessoas com obesidade e mobilidade reduzida, além do Espaço Memória Desembargador José Joaquim Passos e a Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro. Todo esse patrimônio recuperado pode ser visitado por turistas e moradores. Nós convidamos a todos que venham conhecer o Palácio da Democracia. A gente funciona de 11 às 19 horas, mas quem estiver passando por aqui vem conhecer porque vale a pena. O Palácio da Democracia fica localizado na Rua da Alfândega, número 42, esquina com a Rua da Quitanda. Música Música